E aí pessoal, beleza? Vamos para a revisão do Azira. E aí então? Tá aí. 3, 6, 9, 11 litros. Vou dar para fazer duas revisões no Azira. Eu não consegui comprar mais porque o vendedor, logo depois que eu fiz essa compra, ele aumentou o preço. Eu ia comprar 20 litros de óleo. 21 litros de óleo, que daria para fazer quatro revisões no Azira. Mas aqui só vai dar para fazer duas porque ele aumentou de preço e eu não vou mais comprar dele. Não tem como, né? Tá aí então. Vamos lá. Vamos mostrar. Vamos lá no local novo, na Coreia Tech. Em instância velha, fazer a troca. Esse óleo aqui, eu tinha feito a troca anterior. Eu comprei ele a mais para fazer a troca. Só que daí quando eu fui ver, o vendedor não vendia mais no Mercado Livre. Ele estava vendendo já o API SP. O SN, ele não estava vendendo mais. Aí o que aconteceu? Vai para o lixo. Não tem como usar. Bora lá então. Então pessoal, vamos ver aqui se é... Ah, tá ali ó. Coreia Tech Garage. Provavelmente é aqui. Eu vou dar a volta, tá lá então. Vou dar a volta aqui. Na cidade de distância velha, tá? Lá deve ser no Vamburgo, aquele lado lá. Eu vou dar a volta mais embaixo. Para não... É, para não dar a volta aqui em cima. Quando vem, vem uma pessoa... Como é que se diz? Não enxerga, né? Porque tem alguém que está dando a volta, um retorno em cima do morro e não consegue. Vou dar a volta aqui e já vamos ali. Eles trabalhavam na concessionária. Então tem só oficina agora particular aí de carros coreanos aí. Tranquilo. Vamos parar aqui. Vamos estacionando aí. Obrigado. Ele parece que está comendo mais do lado de fora, dos quatro pneus. E aí E aí E aí E aí E aí É, eu comprei ele em, deixa eu ver, 5 de março de 2015 e daí eu, no outro dia eu já fui ligar ele, já começou a barulheira já Daí eu, tá, então vou fazer a transferência Ah, eles colocam? Não sabia que tinha pausira Tem, só que é da Castor Então, pessoal, não consegui gravar muito ali na oficina ali do Brother Porque ele estava, nós estávamos conversando bastante sobre Guadjazeera, Hyundai, o mundo automotivo ali, os detalhes, né E aí eu não gravei muito, mas foi só troca de óleo, né, de óleo, de filtro, óleo Ele deu uma averiguada em toda a suspensão, deu uma olhada, ele até tirou a roda do lado do carona aqui, né, na frente, na dianteira Pra ver, isso eu deduzo, né, mas provavelmente ele tirou pra ver se estava vazando alguma coisa daquele lado do carro Tem um barulho aqui, só um bombom que está parado aqui E aí ele, ele tirou ali pra ver se não estava vazando Daí eu falei pra ele no detalhe da direção entráulica, né Que estava molhadinho em volta da cor E falei onde é que sai, né, o braço axial Que é onde é que é o final da caixa ali Daí ele disse que estava um pouco molhadinho Mas ainda não está aquela coisa embebedando de óleo, tá Tá só assim, um pouco molhadinho em volta do que segura ali o motor Tudo O agregado ali, porque ele está, a poeira, né, a própria poeira é um condutor do óleo O óleo vai andando através da poeira, né E aí ele olhou, deu uma olhada, vê se não estava vazando, né, a direção A bomba da direção hidráulica está sequinha E até perguntou sobre o rombo, que tem um romquinho de leve Na hora que eu cheguei lá, ele já disse ter um romquinho de leve Acho que era na parte da direção hidráulica Então dá uma estressadinha, né Tem um chorinho, daí eu disse Ah, esse chorinho aí, cara, já foi trocado os dois rolamentos da alternador Já foi trocado, não sei se é dois ou mais, né, mas já foi trocado o rolamento do tornador Já foi trocado os rolamentos das polias, né, da correia poli-V E continuou, então foi averiguado que era o rolamento do ar-condicionado Mesmo ele estando acoplado ou não acoplado no funcionamento Ele tem um rolamento que continua girando ali, né Então tem um chorinho E aí ele averiguou isso de chegar lá, né Então, então, ele também já averiguou Só de chegar, porque outros O pessoal identificava que era Ou ar-condicionado ou alternador Daí eu fui pelo alternador Troquei os rolamentos do alternador, né, uma vez, né, em 2018 Tá, então Ele averiguou esse detalhe da caixa de direção Eu disse que, olha, do jeito que tá, não tá vazando tanto, assim Tá só conduzindo aí no óleo E aí eu, eu, ele comentou Sobre uma vez que ele Que Ele trabalhou, né, já trabalhou há anos Na concessionária da Caoa Fez vários cursos também Então ele tá Ele é bem instruído Ele também conhece o pessoal da Auto Coreia Service Tempo do Alegre E não sei se eles trabalharam junto Mas não sei se era a mesma equipe E esse aqui, então, era chefe de oficina Também já foi por um tempo Também da Hyundai Salvo engano, ele trabalhou na Nissan Não me lembro, ele falou, não sei Não sei se eles estão em algumas frontiers lá Que eles Eles Faziam bastante Desmontar frontiers Então eu acho que era da Nissan que ele trabalhava Opa, vamos pegar aqui Que vai parar o trânsito Vamos voltar E Aí É isso aí, pessoal O valor O valor ficou em R$150,00 Os 6 litros de óleo Mas foi usado R$5,2 Como é pra ser usado E O filtro Dessa vez eu usei o filtro Da MAN Tá Até não filmei ali Ele colocando Abri na caixinha E tudo, né Mas foi colocado o filtro da MAN Que eu quero testar E Que eu tô testando já, né Já tô testando aí A 132 km Tô testando Eu troquei na sexta-feira E domingo já dei uma Uma volta É a minha esposa também Agora é segunda-feira Então aproveitando Tô gravando aqui Pra finalizar esse vídeo aí, né E Mais a mão de obra Aí Ficou então R$150,00 o óleo R$155,00 R$50,00 R$54,00 É R$54,00 o filtro De De óleo Do Da Da MAN Da Mali, né É Mali Isso Tá tudo tranquilo O carro só Aquela primeira partida Que eu dei lá na oficina Mesmo Ele demorou 4 segundos Pra sumir Sumir A luz de óleo Do carro Porque Como drenou tudo E o filtro é novo Até Pressurizar, né Tudo que eles chamam, né Aí ele Demorou uns 4 segundos Porque geralmente É um segundo e meio E dois Pra apagar a luz de óleo Do Azira Máximo três Aí quando tem negócio Do CVVT Daí também Ele tem que encher o CVVT O meu Como foi trocado na garantia O CVVT As polias Não tem mais rajada Já a 65 mil quilômetros Já não tem rajada Foi trocado com 41 mil e poucos quilômetros Atualmente ele tá com 105 mil Duzentos e trinta e quatro Foi trocado agora essa revisão de óleo aí Com 105 mil Cento e nove Uma coisa assim Beleza É a descrição do vídeo Tudo tranquilo É um óleo Elion Como vocês puderam ver, né Eu comprei ele No Mercado Livre Com preço muito bom Era de um vendedor Vendedor geral do Brasil Fokus Vag Dentro do Mercado Livre Mas cada Cada estado Aí tem os seus Vendedores E aí ficava mais barato Porque era de Veranópolis Do Rio Grande do Sul Quando eu fui comprar de novo Eu comprei 11 litros Dá pra fazer duas trocas Eu ia comprar mais Mais 10 litros Porque daí tem uma garrafinha Que eu vou aproveitando Duzentos ml Duzentos ml Duzentos ml Aí quando eu fui comprar de novo Nossa Subiram Exponencialmente Porque ficou muito caro Pra eles manterem Ficou muito caro mesmo E... Bom Só tenho a agradecer aí Ficou mais perto de casa Então a questão do... Dessa Coreia Tech Garage Ficar pertinho Na cidade do lado Da salvo engano Deu... Olha, deu menos que... Deixa eu ver Linha reta no GPS 16.4 Andando na rodovia E entrar lá na estrada Do... Do... Viaduto 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 Esqueci o nome do viaduto Da região Da 9 km Máximo Então tá Beleza pessoal Valeu Curte, compartilha Comenta, inscreve no canal E não deixe de compartilhar Nas redes sociais Valeu Hoje eu vou pela 116 Aqui pro Porto Alegre Não vou pela 448 Feito Tchau 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 Se inscreva no canal.